A segurança pública, em todas as pesquisas, os levantamentos, e pela nossa própria percepção no contato com a população, é um problema que interessa a toda a sociedade, especialmente as classes populares. Porque quando a política de segurança não é adequada, a maior vítima são as classes populares. Então, é uma das questões centrais da vida brasileira. Nós avançamos muito nesses últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 10 anos, nos 13 anos de governos liderados pelo PT, na questão social, na educação, na agricultura familiar, libertamos mais de 40 milhões de pessoas da miséria, mas não avançamos o que seria necessário na segurança pública. Então, precisamos refletir, pensar e fazer propostas, não só diagnóstico, mas também propostas para que a política de segurança pública no Brasil seja uma política cada vez mais democrática, inspirada nos direitos humanos, uma segurança pública cidadã e eficiente. E esse seminário que está muito bem estruturado, com pessoas, pesquisadores, profissionais da área, policiais de vocação democrática, esse seminário eu acho que vai marcar uma nova etapa no debate que o PT realiza sobre esse tema. porque eu já acompanhei outros no passado e esse, sem dúvida, é o que tem mais conhecimento real, concreto, dos problemas da segurança pública e, pelo que eu vi, é capaz também de oferecer alternativas ao sistema que existe hoje.